Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal, espero que esteja tudo ótimo com vocês. Hoje venho-vos mostrar, fica um bocadinho de tempo, então venho-vos mostrar o look de hoje. Vou sair agora, foi-me dentro de pouco tempinho, dá ainda para fazer então o look. Então, hoje escolhi um blazer, porque o tempo está assim, um bocadinho assim, pronto, não deve estar muito frio, mas está sendo um dia um bocadinho fechado. E então, tenho este blazer assim, é da Stradivarius, é assim de quadradinhos, vermelhos, azuis, escuros e brancos. Portanto, ele é assim um blazerzinho normal, até é mais um bocadinho compridinho, portanto, assim. E pus com uma t-shirt azul escura, vou tirar aqui assim para verem. É da Mango, esta t-shirt, tem assim o decote redondo, assim, é chandrosinho, assim. Faz aqui assim, então, não sei se dá para ver, mas faz assim, aqui em cima as preguinhas no decote e nas mangas, que eu já vos mostro também. Coloquei para apanhar assim o vermelho do blazer, fui buscar um cinto, assim, pus um cinto, é da Primark, este cinto, vermelho, aqui assim. Tem aqui assim um lacinho, parece, assim, em dourado. Portanto, para dar, para puxar aqui o toque vermelho. Conjugei com calças de gangue azul escuras, mesmo um das mais escuras que tenho, portanto, fui buscar assim as mais escurinhas para conjugar. São da Zara e pus o meu caçã de verniz preto, salto baixinho, assim, portanto, prático, assim, para se precisar de andar um bocadinho, assim, mais a pé ou qualquer coisa. Da Zara, portanto, o meu caçã. A mala também é da Zara, é esta aqui, assim, pós tons de vermelho e preto, portanto, assim, tem, assim, aqui a corrente de as em dourado, assim, para pegar, assim, os tons vermelhos e isso. Vou-vos mostrar a t-shirt, a gente tem que tirar aqui o blazer, para vos mostrar as manguinhas, oi, as manguinhas da, assim, da blusa, assim, portanto, ela, para ver aqui, faz assim. É uma t-shirt normal, só tem, assim, uns promenorzinhos, às vezes, gosto destes promenorzinhos na peça. Ela é de algodão, é, assim, suavezinha, de algodão, é da mango, portanto, e a via é branco, preto, aquelas cores básicas, sabem? Às vezes, pronto, fica mais gira, assim, com um promenorzinho, só, para não ser a t-shirt simplesmente lisa, sabem? Pronto, e pus assim, então, vou-vos mostrar também os perfumes que pus hoje e hoje são dois, porque hoje fiz uma superposição de perfumes. Então, utilizei dois de rosas, hoje fui para os florais e, então, fui aqui para este, para o Yardley. Comprei, comprei nas perfumarias Marionot, eu comprei no Outlet Strada, no Strada Outlet tem lá uma perfumaria Marionot, que até faz-se umas promoções muito boas. Eu acho que ele me custou este 100, é 100 e 125, até penso que é 125 ml, mas custou-me cerca de 12 euros. Portanto, estava com promoção e também tinha uma linha de banho e tudo que eu comprei na altura, mas já se me acabou, já não tenho. Então, este é assim, rosa, é um cheiro mesmo a rosa, é assim, delicado, é um cheiro delicado a rosas. Não é muito doce, não é tanto ter um quê de adocicado, mas não é muito, é assim, fresco, acaba por ser fresco. Então, conjuguei este, da Yardley, conjuguei com este, que é um perfume de nicho, é o Volard de Rose, é um perfume da casa, como é que esta se chama? L'Artisan, L'Artisan Parfumeur, este foi o primeiro que comprei desta casa, tem assim até aqui monogramado, assim, aqui o nome e a data da casa, assim. Este L'Artisan Parfumeur são profundos, eu acho que de uma qualidade excepcional, os ingredientes, eu acho que devem ser muito bons. Tem uma fixação fantástica este, pelo menos, mas eu penso que eles todos devem ter. E é um perfume, eu comprei na Perfumes Valencia, mas também podem comprar na Notino, por exemplo, é um perfume que anda mais ou menos nos 70 euros, o tamanhinho de 100. Portanto, é de nicho, mas não é daqueles de nicho que o preço é, assim, muito, muito alto, não é? E este, ao contrário aqui do Yardley, deixem-me pôr aqui, ao contrário do Yardley, o Volard de Rose é um cheiro a rosas, tipo ilixir de rosas, é forte, é mesmo assim, parece que rosas que estiveram, assim, metidas em um tipo de bebida, sabe bem que faz aquele ilixir. Mantenha-se o dia todo, é forte na nota de saída, é assim, mesmo cortante, no entanto, ele depois fica mais suave e mantém o dia todo. Eu chego à noite e cheiro a minha roupa, então, nem falar, fixa mesmo muito bem. Portanto, espero comprar outros e este, eu até gosto muito dele, acho que eu vou manter na minha coleção. O frasco é muito bonito, a tampa é muito bonita, assim, é todo facetado. Portanto, misturei-os, sobrepus, primeiro pus o outro de rosa mais suave, mais junto à pele e depois pulverizei este também, assim, no corpo e na roupa. Portanto, é um cheiro a rosas. Aconselho para quem goste de florais fortes. Este é um floral forte, já sabem, se mandarem vir às escuras, assim, sem o cheirar, este é mesmo rosa forte, não é aquela rosa muito delicada. Depois, tenho, eu ando em glosses, agora ando a gastar os meus glosses, porque, realmente, juntei, assim, alguns e então tenho que começar a usá-los, não é verdade? Então, tenho usado gloss quase todos os dias, este, ando muito nestes tons. Este é da coleção do ano passado, a Jelly Jungle, já só conseguem no Outlet, nas lojas Outlet da Kiko, mas é um tom que eu acho que conseguem facilmente na gama regular. Eu vou-vos pôr aqui, ele é, assim, transparente, mas é irisado, é todo irisado, faz reflexos, torna, assim, os lábios mais maiores, mais cheios, portanto, não é? Dá aquela ilusão óptica, assim, dos lábios um bocadinho mais cheinhos, grossos, assim. Adoro este tom, tenho também de outras marcas e gosto imenso dele, assim, só delinear com um lápis, assim, begezinho claro, preencher um bocadinho e depois pôr só o gloss. Fica giríssimo e é muito prático, é muito prático. Claro que é gloss, temos depois que reaplicar, passar pouco tempo, é óbvio, não é? Nos glossos, mas estou a adorar este género. E nas unhas, há muito tempo que não punha verniz azul escuro, então hoje peguei ali nos quadrados do casaco e da t-shirt e assim, e fui aqui para a gama regular da Kiko, 522, é um azul escuro. Eu vejo que é azul, no entanto, ele é, assim, bem escurinho e parece que faz um ligeiro irisado quando lhe dá a luz. E nas unhas também um bocadinho, não é assim muito, muito visível, mas também dá, assim, um bocadinho. Portanto, apeteceu-me ir aqui para os azuis escuros, aqui para variar um bocadinho os sons que tenho usado agora ultimamente nas unhas. E pronto, foi este então o look. Vim aqui rapidamente filmar para vos deixar ainda no canal, antes de sair, o look que fiz hoje. Ok? Espero que se divirem. Então, beijinhos grandes a todas, obrigado por terem assistido. Subscrevam o canal, não se esqueçam. E encontremos-nos, então, no próximo vídeo. Beijinhos!